Fala, perfumados! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vim fazer uma resenha de um perfume que uma das minhas inscritas pediu. Gente, o perfume que eu vou fazer resenha hoje é o La Vie est Belle Intense. Mas antes de começar essa resenha, já peço a você que deixe seu like, já se inscreva pra você que não é inscrito e compartilhe esse vídeo com as pessoas que também gostam de perfumes. Convido sempre mais gente pra fazer parte dessa família de perfumados. Gente, então vamos lá, né? Falar sobre o La Vie. Como eu já falei várias vezes, eu não sou nenhum expert em perfumes, então vou falar a minha visão de consumidora, tá bom? Esse meu perfume aqui, esse La Vie que eu tenho, é a versão Intense. Então pra quem não conhece esse perfume, gente, que eu acho difícil, que ele é um perfume bem famoso, ele é até um dos perfumes mais vendidos. Sempre que eu pergunto nas lojas que eu vou de perfume, eu pergunto qual o perfume feminino mais vendido. As pessoas sempre falam do La Vie est Belle. Então, gente, ele tem a versão EDP, que foi a primeira a ser lançada, tem a versão EDT, aí tem essa versão Intense, tem a versão Leclat, tem a versão Florale, tem aí muitas versões mesmo, né? De todos que eu já experimentei, esse La Vie est Belle Intense é o que eu mais gostei, tá? De todos os outros que eu já experimentei. Eu também tenho vontade de ter o Leclat, que eu também achei um perfume muito bom, e eu achei ele o menos parecido com o DNA do La Vie mesmo. Gente, esse aqui, ele tem aquele cheiro característico do La Vie, com certeza, viu? Esse La Vie é Belle Intense. Tá vendo que aqui a... o meu é tester, viu, gente? A caixinha dele é bem simples, tá vendo? Aí, tá vendo que ele tem essa tonalidade mais roxinha, pra quem quiser depois procurar ele pra comprar. Esse lacinho dele aqui também é mais roxo. Gente, esse é um perfume de 2015, e os perfumistas que desenvolveram esse perfume foi o Dominique Rompion e a Annie Flippo. Gente, o Dominique Rompion é muito conhecido, ele fez vários perfumes que eu conheço, já a Annie Flippo eu não sei outros perfumes que ela desenvolveu, não, tá? Gente, esse perfume aqui, de diferente com o EDP, ele vai ter o fundo de avelã e chantilly. O La Vie é Belle Intense, tem bergamota, tem laranja, tem yang-yang, tem tuberosa, tem flor de laranjeira, tem jasmin, e vai ter esse chantilly e o avelã no fundo. Gente, assim como no tradicional, eu não sinto muitas flores, eu acho que elas ficam bem discretas, assim, nesse perfume. Eu consigo até sentir um pouquinho desse cítricozinho, do perfuminho, por causa da bergamota. Você sente que tem flores, mas eu não consigo identificar muito bem cada uma delas, né? Eu sei que tem a tuberosa, tem o jasmin, e o que eu mais sinto, assim, no perfume é o avelã e esse chantilly bem cremoso. E o que é que vai trazer de diferente do tradicional, que é o mais conhecido, gente? Na minha opinião, ele é um pouquinho menos doce, ele exala um pouquinho menos do que o EDP. O EDP, eu acho ele até um pouco agressivo, por isso que eu nunca quis tê-lo. Eu acho ele um perfume muito, muito agressivo, sabe? E esse aqui, eu já sinto ele um pouco mais aveludado, um perfume mais redondo. Ele é um perfume que não tem aresta, sabe? Eu achei ele um perfume extremamente bem feito. Não que o EDP não seja, mas eu acho esse aqui ainda melhor que o EDP, na minha opinião. Gente, esse perfume é uma bomba atômica. Eu já quase me matei usando esse perfume, literalmente. Eu tinha acabado de comprar ele e eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu fui dormir e pensei, nossa, eu vou passar esse perfume pra dormir. Aí eu passei como eu passo meus outros perfumes, né? Cinco, seis, sete borrifadas, achando que ele era tranquilo, né? Gente, quase me matei sufocada esse dia. Abri a janela e esse perfume, nossa, ele é muito forte, gente. Pra mim, ele é um perfume de uma borrifada, no máximo duas e olha lá, tá? E esse perfume é outra coisa, gente. Ele dura uma vida. Você lava o cabelo, esse perfume ainda vai permanecer. Se você bater na nuca, ele fica até depois que você toma banho. É um perfume de extrema qualidade. É um perfume, como eu disse, eu acho que eu nunca vou acabar com esse vidro aqui, de 75ml que ele tem. Porque se eu usar mais de duas borrifadas, eu acho que vou me matar e matar a pessoa do lado, tá? Gente, essa é a minha opinião, viu? Pra quem usa muitas borrifadas do Lavi, não queira me matar aí nos comentários, tá? Tô falando do meu ponto de vista, eu acho ele um perfume bem bomba. Isso é bom, né, gente, que você pode comprar aí um frasco de 30ml, que esse perfume vai durar muito tempo. Você bate um uma vez e ele já faz aquele papel maravilhoso. Ele é um perfume muito envolvente, na minha opinião, sensual. É um perfume muito chique, elegante e ele realmente marca presença em todo lugar que você estiver, gente. Se você é o tipo de mulher que quer chamar atenção pelo perfume, que quer ser lembrada pelo perfume que você tá usando, esse aqui é uma ótima dica, viu, gente? Com certeza. Eu nunca fui muito de perfume doce, né, gente? Agora, esse ano que eu comecei a dar uma chance e tô ficando viciada nos docinhos. Tô querendo conhecer vários. E esse aqui, com certeza, é um que vale ter na coleção, viu, gente? Gente, eu me assustei, né, como eu disse pra vocês, por ter usado ele esse dia demais. Eu até pensei em desapegar, porque eu falei, gente, eu não vou conseguir usar esse perfume. Mas você sabendo dosar as borrifadas, ele é um perfume maravilhoso. E, como eu disse, é pra aquela mulher que quer chegar chegando, quer marcar a presença onde quer que ela chega, quer seduzir. Os homens simplesmente amam esse perfume, né, gente? Gente, eu acho que eu não conheço um homem que não curta o Lavie. E esse Lavie Intense, gente, vale a pena conhecer. Pra quem já gosta aí desse aroma do Lavie, esse aqui, com certeza, vale conhecer. Gente, eu tenho só o... eu não tenho o EDP aqui, que, como eu disse pra vocês, eu acho ele muito agressivo. Eu tenho aquele contratipo, que eu já até fiz resenha aqui no canal pra vocês, vou deixar passando aqui, que é do Le Petit Fleur Blanche, da Paris Elyse, que ele é um contratipo do Lavie EDP. Esse contratipo, gente, eu consigo ter, eu consigo usar, porque ele é um... um perfuminho... ele é mais leve, né, que é o perfume Lavie EDP. Então, ele é um perfume que eu consigo usar com mais facilidade do que a versão EDP desse perfume aqui. E o Intense, gente, eu só uso ele à noite e em dias que estão bem frios, tá? Minha opinião. Isso, gente, mas eu, por exemplo, eu tenho uma amiga que usa o EDP de dia, normalmente, tipo, o perfume do dia a dia dela é o Lavie, eu sei que muitas mulheres também... Aí vai do estilo da pessoa, né, gente? Aí cada um escolhe quando quer usar, né? Claro que com bom senso. Então, esse é o Lavie EDP Intense, gente, um perfume que dá água na boca. Viu, gente? Então é isso que eu tenho a falar sobre o Lavie EDP. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Quem quiser, gente, deixar mais sugestões de perfumes que vocês querem que eu resenhe aqui, é só deixar nos comentários. Fala pra mim aí, quem conhece o Lavie EDP, Qual que é o seu Lavie favorito? Eu quero saber também, viu, gente? Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Grande beijo!